Música Representando a equipe Impact Top Team Leandro Henrique Música Vamos às apresentações Máximos Muay Thai Dica do Daniel Música 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 Me levei pra passear depois de vez com que esse amor crescesse tanto em mim Me levei pra um lugar onde quando o amor começa jamais haverá um fim Tome no meu coração, Chico Música 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 Aê! 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 Aê!